Olá, olá, façam um sinal! Escrevam algum comentário, por favor, que eu estou aqui com alguns problemas na minha pré-visualização. Digam se me estão a ver, se me estão a ouvir. Ok, já consigo ver os vossos comentários. Bem-vindos, bora, bora! Desculpem lá este atraso. Ok, vou precisar de ajuda. Quero que me digam se conseguem ouvir bem a minha voz. Eu vou-me posicionar ali atrás. Vão escrevendo aqui nos comentários, por favor. Cláudia, se me estás a ver, então, digam-me se ouvem bem a música. Eu vou levantar um bocadinho o som, está bem? Vou-me posicionar. Preciso que me digam se me veem bem e se me ouvem bem depois, está bem? Com a música. Com a música. Ok? Você que me ouvem o som falar aqui, tem uma luz em breve. E digam-me se me ouvem, se a música está boa, sim. Para começarmos, entretanto. Boa, 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 boa. Então, bem-vindos à aula de Nibam. O meu nome é Karina, sou a instrutora do Parque das Nações. E vamos fazer 30 minutos de perna e glúteo. Podemos começar, está tudo ok? Boa. Eu vou levantar um bocadinho mais a música, entretanto. Se for preciso, eu projeto mais a minha voz, está bem? Cláudia, Suzana, quem estiver aí na parte operacional, qualquer coisa, mandem-me sinais de fumo. Boa, boa, Hugo. Olha, vamos começar. Então, é assim, vocês vão precisar de um peso, se quiserem, se tiverem, ok? Não é obrigatório. E um step, se tiverem, se não tiverem, fazem tudo tal e qual como eu vou fazer, mas no chão, ok? Vou então colocar a minha música. Bora lá. Baixa só, direita à esquerda. A gente está no ritmo, pinta em cima com a minha kibaba. Baixa só. Gobe lá. Sobre a casa no ritmo, sobre o panche. Bento-bento. Puda o suelho, pois é? Tira em bocadinho. Pega o suelho, pois é? Daqui a uma, pois é? Puda o suelho ao oito. Vão também para as duas. Três. 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 Um. Troca a mão. Mais uma. Volta ao final. Três. 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 Troca de lado. Vídeo com os joelhos. Jura mais. Volta ao pé aqui na glória. Marcha no chão. Abaixa. Junta. Ao braço. Vídeo. 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 Segunda volta. Vídeo. 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 Novos doétrinhos. Vamos lá. Tô com a perna de dois. Vamos lá. O princípio é o mesmo. Três, o terceiro. Três, o tráqueiro. Três, o tráqueiro. Vamos lá. Penta. Três, o tráqueiro. Três, o tráqueiro. Três, o tráqueiro. Três, o tráqueiro. Vamos lá. Marcha. Aposta. Marcha, junta. Marcha. Coraluzi. Marcha. Ok, vem, vem, top e baixão. Passe. Drop and lark. Vamos estudar a nossa dominação. Monta pro chão. Passe. Olhem para mim. Um agachamento. Um passe. Agachas. Sobe e mexe. Agacha. Provemos. E um pouquinho mais coxa. Do lado do corpo. A toda corrida. Agacha. Toma. Igual. Mais quatro. Assim. Quatro. A última. E a posse. A play. Agora vai. Coxa dois. Preciso de vir a posse de tempo. Na vertical. Não precisamos do peso. Agora é só para a faixa três. Podem subir ao body step. Bora, bora, bora. Vou soltar o som. Podem subir. Dois, vai. A garra. Para, bora. Pega juntinhas. Vamos fazer. Para o lado. Para o lado. Descobre. Descobre. Quatro ruidas. Quatro. Três. Obre em cima. Pega para trás. Quatro lados. Segundo piscual. Obre em cima. Corta mais. Um. Dois em cima. Dois em cima. Lado. Direto. Uma de canta. Lange. Foque. Lange. Leva bem para trás. O banco para alviar. Descobre. Legal. Não tem que ter um tempo de gravidade mais. E a cantinha. Vem! Este lado, aquelas asas do doelho. Puxa! Vá descansar o doelho. Vá descansar o doelho. Vá descansar o doelho. Vou dar o meu esporte. Lá descansar as costas estas dedas. A seguir, colamos os dois. Põe as muchensões? A coia? Você dá pouco de pão? Põe as muchensões? Sem isso pode dar canta? Parem de soimbar. Agaixa! Eu não amo cante Tudo igual? Prova o suave! Corta. 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 Corta em cima. Atrás. Corta em cima. Atrás. Dois. Só dois. Dois atrás. Corta. Atentiva. Atos. Reliva. Ready? Jingle, pingle, pingle. Sente de gravidade mais. Em cima do coração do ódio. Um. É claro. Um. Mais debaixo. Um. 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 Deixa queimar. Agar o sangue com o suor. Um. 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 Of course. Um. 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 Primeira volta, dois, dois, no mal tempo, acabaram-se os celeros, só agarrar as chameiras, em cima e aos lados. Seguração longa, dois, quatro e cima, e um azuteiro volt, um alto, sempream button, Fora! Uma pegada! Uma pegada! Apoie-me a escaldinha ao chão! Mude-a para trás! E a dança! E a dança! E a dança! E a dança! A dança! mgG Trata! Dota o que eu azo! Colquinhas, até o fim, os dois lados e acabamos com isto. Forte a baixo, sete, três, dois, um, troca de lado. Forte a baixo, sete, dois, um, troca, boa! Baixa de tribo, vamos tirar o nosso step, ou para quem não tem step, faz no chão, ok? Bora! Conseguem me ver aqui? Como é que está o som? Está tudo a correr bem? Bora lá! Então, se tiverem um peso extra, é aqui que vamos utilizar. Se tiverem caneleiras, colocam na perna de apoio, está bem? Se não tiverem caneleiras, vai ser bom na mesma, boa sorte, bora lá! Se tiverem caneleiras, coloquem nesta perna, para que vai ficar com a perna. Visto que no peito, agafe-se a unilateral lento. Três curtas, três, dois, um, é excelente! Insiste! Diretas, siga o suporte. Eu quero que vocês coloquem mais peso na perna de fora. A outra, apete-se no apoio. Descente! Do luego! Queria... Descente! Bem, sem poder! Lento! Isto! Basta-lento! Vamos! Existe! Do ustedes! Estöros... Fu感覺! Descente! high ten no arco! Com suporte de brava! Três curtas. Cinco. Vem. Aquelas curtinhas que vão em baixo. Insiste. Arriga na coxa. Olha aqui. Trem pé. Uma pausa. Sobe tudo. Traga a cabeça. Estica o braço. A perna da caneleira. Curtinhas lá atrás. Insiste. Estica bem a perna lá atrás. Enca de frente. Vem em cima aí. Sete. Seis. Três. Dois. Um. E sete. Mais um. Faz contra piso. Abre o peito. Mais uma. Lento. Volta atrás. Escende na aleta. Três curtas. e desiste fica lá atrás curtinhas até o fim agora vamos mais oito quatro três quem tiver caneleiras joga as caneleiras let's go é excelente quantas curtas três aproveita esta fase para as primeiras técnicas diretas avocóio é o último para trás para a primeira catacúrio vem vem curtinhas agora o piso na outra perna mais a mão vais vai mais a mão vai 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 Três. Três. Vem. 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 As diretas. Para baixo. Vem. 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 Vem, mamãe. E insista. Extensão. Cortigas. Vem. Vem. Aperta bem tudo lá atrás. Puxa. Sete. Três. Dois. Um. Super. Três curtas. Mais uma. De latim. Fica lá em cima, gordinhas. Até o fim, até o fim. Oito. Sete. Oito. Então, vamos para o chão. Aperta. Oito. Alguém está na nossa ideia. Ou. Quem não tem. É tudo nosso. E preparem as vossas colisões. Acho que me conseguem ver. Aqui. Então, vamos para a nossa faixa quatro. Quatro apoios. Estão na toalha. Beba a água. Enquanto eu vou por o som. Coloquem-se. Quatro apoios. Coteve-los. E joelhos na chão. Façam-me duas voltas, maldita. Duas voltas. E o bem. Pega para o tempo. Logo e chuta. Volta. Chuta. Logo e des. Volta. Chuta. Enquanto para o chão. Soelho material da coxa. Ao teto. Três curtas. Sobe. Três. Dois. Fora. Três. Dois. Toma. Chuta. Mais uma. Vamos combinar. Três curtas. Em seguida. Pare. Três. Chuta ao canto. Outra vez. E des. Solta. Três. Dois. Solta. Chuta. Mais duas. Mais uma vez. Estas. Andar ao lado. Joelho e chuta para trás. Joelho. Empurra. Outras giras. O joelho ali é da arca. Calcahar. Sobre a cima. Apecuções. Três curtas ao lado. Três. Dois. Sobe. Três. Dois. Na alfimete curta. Combina. Pris ao lado. Chuta. Let's go. Três. Dois. Quintet. Já dá para sentir. Mais duas. É o último ato. É o último ato. É o último ato. Tudo igual. Vamos lá. E já. Estimais primeiro com a cílce. Já. Bora. Não é leito. Só por aí. Assim ficamos mais perdinhas. Tudo igual. É só trocar as pernas. Vê a técnica do seu movimento. Três curtas ao pé. Se toque. Estrife bem o fim dos três acordos. Vamos combinar? Três curtas. Dois. Chuta dois. Inscreva-se. Três, dois, stop. Vira a pontinha do pé para nós. Mais duas. Última. Apuia o lado ao lado. Chuta. Apução. Kick back. Voltando ao pé para baixo. Vida. A combinação é imédita. E já o primeiro do outro lado. Três abduções. Três. Dois. Stop. Abdução. E me dá. Que me importa. Que me importa. Combina. Reage. Kick back. mais duas correnta mais flúteis querem que não querem tente achar de barriga para cima e utilizei o pé se quiser olha, vira para mim vai em cima de minhas curtas três, três, um olha bem, outra coletiva na coxa, anca de frente apoia o tronco, apoia a camisa grande entraia na volta lento, em quatro desce em quatro é calor três, três, três para a frente, para a frente para a frente, para trás quando o estudo é alcanhar é a última coletiva avança avança recua mais uma preste muita atenção ao que eu vou fazer ao que eu vou dizer até cima, puxar roda cruza cruza a porta para cima se quiserem pense na anca roda chão roda chão roda chão roda chão roda patas no chão três cordinhas de cima três dois dois um mas é um grande desafio para vocês fica lá em cima fica lá em cima sete seis três dois um solta o chefe só uma perna esta é a vossa primeira opção forte e agora em cima não saímos mais daqui estica a perna quatro três na frente troca o lado tudo igual agora é que esta é rápida que é calor rever todo o alinhamento rotação interna três cordinhas já estamos com calor vai ficar calor em fim de semana mas venham treinar nós já estemos aqui a vossa espera super desce em quatro resistência muscular é para resistir ao máximo desce três mais, mais, mais oito vamos para a praia tsunamis para a frente avança segura alinha pronto com o pé go go mais uma ponto ponto cruza opcional pouquinho na erva vamos lá três curtas Mais uma Alvita Sete Seis Três Dois Um Já sabem, não já? Fiquem-nos lá em cima com o esforço Até o fim Aumenta a temperatura Vestindo a perna Quatro Três Stop Tira Fica aí Despreguiça Abraça os joelhos, alivia as costas Fiquem até o fim Porque o alongamento É uma parte muito importante Alvita Deixa aqui de uma perna para o chá Puxa a outra Puxa a perna Aquela parte de trás do espalho Para levar o pulpo Estica a perna Posterior Deixa a arca bem apoiada Troca de pedra Os dois joelhos ao baixo Deixa aqui para o meu barco Puxa Puxa a perna Passa pro chá Perna direta ao lado Alonga a parte interna da costa Troca de perna Desce mais a mais à direita Encaixa-me a puleca só Sobe Forte Troca de lado Flexão primário, tronco Se torce Podem subir, puxar atrás Sobe aos quais, empilhem Troca de perna Procura pra lá Procura pra lá Especa Procura pra lá Procura pra lá Dois quais, empilhem Qualquer Procura pra lá Então repartiu Só vou pedir Espeguiça ao centro e inspira-me. Fina lá em cima. O som de parar-me. Pessoal, muito obrigada por este bocadinho. Espero que tenham gostado. Deixem nos comentários, está bem? Alguma dúvida? Alguma questão que vocês tenham com os clubes? Nós já estamos abertos? Nós já temos muitas aulas, muitas atividades, apareçam? Ou, se tiverem que ficar em casa, continuem a treinar connosco online. Continuamos com o mapa de aulas online. Alguma dúvida? Deixem nos comentários que assim que eu puder respondo-vos, está bem? Espero que tenham gostado. Um bom fim de semana para vocês. Obrigada. Bons treinos.